Bom, vamos lá, Gui, eu vou embaralhar os potes e você vai ter que somente achar qual é o que tá cheio. Só isso. Só isso, Júlia? Ó, vamos lá. Vazio, vazio e cheio. Tá. Tá? Muito fácil, né? Tá, vai. Então vamos lá. Fica a tempo. Tem que fechar o olho? Não, pode ver. Você decorou qual é, né? Ou não? Acho que sim. Vamos lá, qual é o que tá cheio? Vazio. Ó, não pode abrir. Que isso? Vamos do jogo. Vazio, vazio e cheio. Presta atenção, vou te dar só essa chance, hein? Vamos lá. Fica de olho, não precisa fechar o olho. É muito fácil, Gui. Vai, qual é o que tá cheio? Que isso? Então era esse aqui. Vazio, vazio e cheio. Perdeu. É, perdeu. Perdeu. Vem cá. Vazio. Giovana, você é muito... Você é muito... Tá tudo vazio, Gui. Nossa, Giovana. Gostou da minha trajuagem? Tá chocada, né? É por isso que você tá de casaco. Cara, a Giovana é muito sonsa. Porque eu falei assim, você quer que eu ponha um casaco, Gui, também? Pra gente ficar igual? Não, não, tudo bem. Por que essa roupa? Agora eu entendi o porquê. Agora eu entendi o porquê, Giovana. Obrigada, gostou, gostou? Tá aprovada? Tá me sentindo... Horrível, né? O pior é que você pode fazer. Por que eu não adivinha isso, cara? Bom, mas é isso. Eu vou fazer com o pessoal, não conta pro pessoal, hein? Bom, vai lá. Vem lá, Carolzinha. Mulher linda, amiga. Eu vou te mostrar qual potinho tá cheio. E aí, eu vou embaralhar e você vai ter que ver qual é o que tá cheio. Fácil, né? Fácil. Fácil. Qual? Fácil. Olha. Vazio. Aham. Vazio. E... Cheio. Cheio. Vamos lá, ó. Mexendo, 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 mexendo. Fica atento aí, ó. E qual tá cheio? Ah, eu não sei essa. Ah, eu não sei o que é. É, eu não sei o que é. Ai, eu vou pautinha. Cara, agora eu sabia que eu tinha feito. Todo mundo deu certo. Eu sou inteligente. Mentira, eu tenho mais informado que você. Bom, vamos lá. Agora, chapotichos. Chapotichos, adorei esse nome. Tu vai mudar a sua prima pra chapotichos. Eu acho. Vazio. Vazio. E... Cheio. Tá. Eu fico nervoso com as coisas que... Vamos encaralhar, ó. Tá olhando aqui, né? Tá vendo. Aí, deu ruim. Esse é o vazio, né? É, então... Você sabe que não é esse. E aí, qual é? Fala tu. Eu acho que eu vou errar, mas, amor. Ihhh. Vazio. Todo meio. Vazio. E... Cheio. Como? Você derrubou. Ah, acabei de ver. Viu? Vi. Eu vi o negócio no teu braço. Braço? É a minha pincena. Essa pincena azul que faz assim... E, e, e... Exato. É o pingente. Gi, não tenta me enganar, não. Gi. Aquele que tá ensinando os truques, a mágica. Obrigada. Devei uma barbinha. Obrigada. Abaixo aqui com a Albertina. E, amiga, é mó fácil. Vai. Ó, então vamos lá. Vazio. Uhum. Vazio. Uhum. E cheio. Tá. Tá bom? Agora eu vou embaralhar e preste atenção. Não precisa fechar o olho. Tá bom. Tá? Vamos lá, ó. Fica atenta. Qual será o potinho aqui? Tá cheio. Pode falar? Pode mesmo. Será? Acho que é ele. Tchan, tchan, tchan. Vazio. Mas eu acompanhei. Calma, amiga. Eu vou te dar mais um chão. Tá bom. Ó, vazio. Vazio. E... Cheio. Tá bom, vai. Preste atenção, né? Uhum. Então vamos lá. Obrigado. Ó, vou embaralhar rápido, hein? Ui, aah! Não, nada. Fodeceu. Nada. Tá. Vou botar de novo. E a gente vai conferir qual que tá cheio, ó. Porque deu ruim. Ó, vazio. Vazio. Cheio. E... Vazio. Tá bom, cara. Vamos lá, ó. Embaralha aqui. Vamos lá. E qual é o que tá cheio? Esse. Quer você conferir ou eu confiro? Eu confiro. Ah, vazio. Tá trolando, Giovana. Eu não consigo. Tá vazio. Vazio e... Cheio. Amigo, perdeu. Giovana, não é possível. Não é possível. Como não é possível? Não é possível. Confere, então. Como não é possível? Ué, falou que esse aqui agora tava cheio, Giovana. Tá cheio, ué. Trouxe. Amigo. Ah, gente. Giovana. Garota, essa garota. Deu certo, gente. Deu certo. Uou. Uou.